Show! Eu sou teu neném, você pede, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Bota a saudade, chega o áudio, vem assim Eu nem nem bota 10, que eu sou louquinha por ti Nem pensei em falar mal, senão você perde o amigo Aqui o sistema é outro, ele é sincero comigo Nenê, bota um crédito pra mim de 10 Eu sou teu neném, você pede, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Eu sou teu neném, você pede, eu boto, eu boto, eu boto Eu sou teu neném, você pede, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Eu sou teu neném, você pede, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Bateu saudade, chega o áudio, vem assim Meu neném bota 10, que eu sou louquinha por ti Nem pensei em falar mal, senão você perde o amigo Aqui o sistema é outro, ele é sincero comigo Nenê, bota um crédito pra mim de 10 É só 10 reais Eu sou teu neném, você pede, eu boto, eu boto, eu boto Seu teu neném, você pede, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Seu teu neném, você pede, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto